E salve meus nobres, temos aqui então a minha primeira compra na loja da editora Mythos A gente tem aqui dois mangás, dois volumes de uma mesma obra, que é finalizada em dois volumes E é a minha primeira compra na Mythos, então vou estar passando aqui para vocês as minhas primeiras impressões Por comprar na loja, na Mythos, se vale a pena, se vale a pena, o quanto que eu paguei nos mangás Se eu me lembrar de quantos que eu paguei, nem que eu me lembro muito bem o quanto que eu paguei não Mas enfim, começando pela embalagem aqui já Embalagem em papel pardo bem clássica, bem padrão, não sei como é que vai estar na parte de dentro Se vai ter algum plástico bolha, alguma coisa do tipo, a gente vai ver aqui também ao vivo E cara, como é que eu vou abrir isso aqui, pelo amor de Deus Como é que eu vou abrir isso aqui, cara? Meu Deus, eu adoro, eu odeio abrir essas embalagens assim que é muito difícil, cara Mas acho que eu já consegui, vamos aí, cheguei o jeito, beleza Vamos lá, vamos tirar daqui, ó, temos aqui papelão resistente aqui para proteger a nossa encomenda, cara Já gostei, cara, já gostei aqui da embalagem Vamos ver se eu consigo puxar aqui Ainda não, ainda está preso Beleza, consegui tirar, então, ó Beleza, em relação à embalagem, rapaziada, veio bem protegido Não tem plástico bolha, mas tem todo esse enchimento aqui de papelão Para garantir que a nossa encomenda aqui não se danifique com o transporte, tá? Então já é um ponto positivo aqui para a nossa querida editora Midos, tá? Vamos lá, é bem embalado mesmo E temos aqui, então, o volume 1 e o volume 2 de As Incertezas de Sumi e Sumi, cara É uma obra que lançou agora no mês de julho e de agosto, tá? E já vou começar falando o seguinte Caso vocês vão... Caraca, caso vocês vão... Caso algum de vocês venha comprar na loja de editora Midos Saibam que eles não enviam de maneira parcial, tá, gente? Eu comprei os dois volumes, já sei que eu fosse receber separadamente, né? Tipo da Panini, envio parcial, né? Comprei esse aqui, depois esse aqui Mas não, eles esperaram lançar o volume 1 e o volume 2 Para me enviar os dois de uma vez só, tá, gente? Então demorou bastante até para chegar, né? Mas chegou os dois juntos, isso aí é o que importa E para variar, os correios também entregou além do prazo, cara Os correios demorou além do limite, né? Que quando você pede mod, ficou lá Aparece um prazozinho, né? Vocês estão ligados? E os correios conseguem demorar além daquele prazo, cara Então, mano, eu tive que esperar os mangás lançarem E ainda tive que esperar os correios me entregarem, cara Demorou bastante, mas finalmente estamos aqui Com os volumes aqui de sumi e sumi, cara Beleza? Então vamos começar aqui mostrando para vocês o volume 1 Vamos ver se vem brinches Que eu não sei se vem brinches Uma capa brilhante, mas aqui embaixo, ó É fosco, aqui fosco e aqui brilhante Uma pegada diferente daqui de baixo, tá? Temos a sumi aqui na capa Eu optei por pegar essa edição aqui Porque a sinopse me chama muito a atenção, tá, rapaziada? Que a sinopse é coisas que até que acontecem Acho que todo mundo já passou por isso na vida, né? E você chegar naquela fase da vida Que você não sabe o que você faz Se você está fazendo alguma coisa certa Então, cara, essa sinopse realmente me pegou demais, mano Porque eu mesmo já pensei isso, tá ligado? Se eu estou fazendo alguma coisa certa Se... pra onde eu vou? O que eu estou fazendo, tá ligado? Se eu sei fazer isso e aquilo Então, mano, acho que a coisa é que todo mundo já passou por isso Então, isso me pegou demais aqui a sinopse dessa obra aqui, cara A capa muito bonita Temos a lombada aqui Uma lombada também bem bonitinha, bem fofinha A lombada branca Temos a sumi aqui em destaque na parte de cima Temos aqui, ó Zenon Comics Aqui, ó As incertezas de Sumizumi Escrita aqui bonitinho Um rosinha aqui Temos aqui Olha, é como se escreve Sumizumi Não sei E aqui, mitos de mangá, tá, rapaziada? E aqui a parte de trás, né Com pequenos trechos ali da obra Eu odeio o amanhã O amanhã me dá medo, cara Temos aqui Não tem preço de capa Se eu não me engano O preço de capa é R$34,90, tá, rapaziada? R$34,90 Eu acho que tem página colorida Acho que sim Eu estou vendo a página diferente ali Bem fininho Eu paguei, se eu não me engano O volume de R$15,00 e alguns centavos O volume de R$20,00 e alguns centavos Mais uns R$11,00 de frete, tá O preço dos mangás, mano Bom demais, né 50% nesse aqui Mais ou menos 55% Mas o frete realmente já deu uma descompensada Mas saiu bem de boa, tá Bem legal Bem mais barato Bem mais barato não Mais barato do que comprasse na Amazon Então valeu a pena Temos aqui uma boa utilização da Contra-Capa Olha, eu gostei Com takes aqui da Sumi Bem legal Como se fosse um Ah, é um currículo Legal, cara É um currículo da Sumi 24 anos Aqui pra colar a foto A foto caindo Perfil acadêmico dela, né Histórico profissional Bem legal, gostei Temos aqui então a primeira folha, né Com um tom mais diferente Tá, não tem página colorida Mas parecia que isso aqui ia ser colorido Enfim Não temos páginas coloridas Temos aqui então o começo aqui de Sumi-Zumi Tomara que não tenha Nenhuma cena que eu não possa mostrar Por favor Vamos lá Abertura do mangá Tá bem de boa, cara Dá pra ler, ó De boa Vocês podem ver que também a Mythos Não coloca os quadrinhos Lá no final, ó Vocês podem ver que não vai até o final Então bem de boa pra você ler Tá folhando super de boa, mano Papel branquinho Acho que é off-white esse papel aqui Bem branquinho mesmo Muito legal, cara Então beleza Vamos folhando aqui pra vocês verem um pouco mais aqui Dessa história de Sumi-Zumi, cara Bem legal Tô bem, tava bem curioso pra ver essa história aqui, cara Quero ver como é que vai ser o final dela Se vai ter algum final feliz Se a Sumi vai mudar de pensamento Não sei Quero realmente saber o que é que vai acontecer Beleza Chegando aqui no final Também tem uma utilização aqui na parte de trás Com um café derramado aqui No calendário, né Não, não é calendário não É algum currículo Deve ser um currículo dela também, né Histórico, acadêmico, profissional Perto da minha casa Nenhum específico cargo Cargo almejado Almejado O que é almejado? Conhece almejado? Almejado? Ah, tá certo Almejado é o que ela quer É que eu tô acostumado com o cargo desejado Cargo almejado Diferenciado Então aqui é ali pro volume 1 de Sumi-Zumi E vamos agora para o volume 2 de Sumi-Zumi Que tá bem fechadinho Beleza Ela está aberta aqui, cara Então, mano Se eu recomendo não comprar na Mythos Editora Cara, eu acho que sim Vale a pena comprar sim Foi só esse caso a parte mesmo De você ter a ciência De que não vai ser entregue De maneira parcial, tá Mas vale a pena sim Você comprar na Mythos Editora Os caras embalaram perfeitamente aqui a entrega E os correios que deram ao outro lado Que aí já não é culpa da Mythos, tá Foi puro acaso Os correios de Sumi-Zumi também Então Ah, mas a saca eu dei, tá ligado E o mangá daqui em perfeitas condições Como vocês estão vendo Nenhum dano na lombada Nenhum dano em nenhuma Nenhum lado do mangá Bem perfeitinho Então aqui então o volume 2 Temos a Sumi aqui na sacada, né Brilhantes também Com um fosquinho aqui embaixo Cara, bem legal essa capa aqui do volume 2 Muito bonita, mano Aqui 2 Anu Anu quer dizer 2? Acho que não, é? Caramba Interessante Mythos mangá aqui na cor azul Lombada agora também na cor azul, tá Mudou O volume 1 é rosa Esse aqui é o volume azul Essa aqui não é a Sumi É a Sumi? Não sei se é o outro personagem Essa é a Sumi Vou botar aqui a lombada no vertical Para vocês verem E aqui a parte de trás também Com a coloração azul Quanto maior a expectativa Maior a tristeza Quando há a queda Aqui também temos uma sinopse aqui desse volume 2 Temos aqui uns chaveirinhos aqui de ursinho Mythos mangá Legal A classificação aqui é para mais de 13 anos, tá rapaziada? E tem 132 páginas E tem o preço aqui sim, ó Preço de R$31,90 Caraca, é R$31,90? Nem lembrava que o valor era R$31,90 Acho que eu estou confundindo com o Miasma Porque eu queria pegar um baile de máscara de Miasma também Que é da Mythos Que estão falando que está muito bom esse mangá Mas eu não peguei ainda Ele eu acho que é R$34,90 E tem várias páginas coloridas Bem legal, cara Eles são bem caprichadas lá do Miasma Temos aqui também a utilização da Contra a Cava Basicamente a mesma coisa, né? Acredito eu Ah, não Esse aqui Ah, tá O que está aqui atrás, ó É a amiga Ela conheceu a amiga dela Então essa menina aqui deve ser amiga da Sumi Que ela conhece, cara Provavelmente elas vão dividir ideias aí Talvez uma ajude a outra aqui na sua jornada Interessante, cara Interessante Espero que isso aconteça Com as duas, cara Que tem aqui um final felizinho Aqui nessa história, cara Bem legal Fiz uma página bonita ali Cadê? Perdi a página, cara Ô, meu Deus Perdi aqui, ó Era essa aqui? Sei lá, perdi É a Sumi aquela dali? Muito bonita, mano Gostei Traços bem bonitinhos também, cara E como eu disse, cara Está bem de boa para você ler Para você volear, cara Você não vai ter problema nenhum, cara Transparência Exato Não vi transparência nenhuma, cara Transparência está muito mínima, rapaziada Olha isso aqui Com a ring light Ring light forte, tá? A ring light é forte Vocês estão vendo aqui Quase nenhuma transparência, cara Bem caprichada aqui A Mites Editora Caprichou bem aqui nessa edição Uma página bonita aqui, ó Temos aqui a amiga da Sumi, cara Chorando ali, cara Não sei o que aconteceu, cara Não sei Temos aqui, então Uma revistinha aqui, ó Um Flower Garden Bem legal Um cafezinho ali, ó Botou um açúcar E aqui atrás também Temos um finalzinho aqui Com Um café da manhã, né Temos aqui um waffles Com Manteiga Um pão assado Sei lá, um pão na chapa Eu não sei Trabalhar no atendimento ao cliente Algo assim E o volume 2 Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perder os próximos lançamentos Vídeo de mangás nacionais importados E o que tiver pra dizer pra vocês Fiquem bem E até o próximo vídeo Tchau, tchau